O secretário nacional de biodiversidade e florestas do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias, foi nomeado no final de janeiro para o cargo de secretário executivo do Secretariado de Convenção sobre Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas. Ele conversou com a NBR sobre os desafios que vai enfrentar na ONU e sobre como a política ambiental do Brasil pode servir de modelo no exterior. Pela primeira vez o Brasil vai ter um secretário executivo à frente da Convenção das Nações Unidas de Diversidade Biológica. É o atual secretário de biodiversidade e florestas do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias. Secretário, um novo desafio. É um grande desafio. Certamente a experiência que eu tenho tido aqui no Brasil me qualifica para assumir agora esse novo posto. Lá eu teria que comandar a Convenção em todo o mundo, com 193 países membros da Convenção. E o desafio é promover a implementação dos compromissos que os países assumiram de conservação da biodiversidade, promover o sustentado da biodiversidade e de repartição benefício. A experiência brasileira é muito relevante, que o Brasil é o país número um em megadiversidade. E o Brasil tem demonstrado liderança e capacidade de enfrentar os problemas no âmbito nacional. O senhor vai levar para lá experiências de políticas públicas do governo brasileiro? Experiências de políticas públicas, experiências de monitoramento, experiências na área de avanço de pesquisas, de articulação entre setores, setor privado, lideranças indígenas e de movimentos sociais. Então, eu acho que o Brasil tem uma experiência rica. Tem avanços importantes de instrumentos de políticas públicas, tanto na parte de ações de comando e controle, mas também na parte de criação de mecanismos de incentivos para as boas práticas. Então, o Brasil tem, tanto na área de floresta, quanto na área de recursos hídricos, quanto na questão de combater desertificação, quanto na questão de enfrentamento da ameaça de extinção de espécies ou na ameaça de espécies invasoras. Então, são todas as agendas que o Brasil tem experiências concretas que eu posso levar para lá e certamente me ajudarão nesse novo posto a enfrentar essas questões, só que agora numa dimensão global. O que isso vai representar para o Brasil, já que é a primeira vez que um brasileiro estará à frente dessa convenção? Não só dessa convenção, como é a primeira vez que um brasileiro está à frente de qualquer convenção ambiental. Então, eu acho que isso é um reconhecimento internacional de que o Brasil está tratando seriamente essas questões ambientais. Porque se não houvesse esse reconhecimento, dificilmente eu seria selecionado para esse cargo. Então, eu acho que há esse reconhecimento crescente e o Brasil não só tem esse reconhecimento pelo que ele faz aqui dentro do país, mas há um reconhecimento crescente de que o Brasil também tem tido uma atuação internacional também importante, ajudando nos avanços dessa agenda internacional. Nós vamos sediar agora a Rio Mais 20. Então, toda essa agenda de promover o desenvolvimento sustentável, governança ambiental, economia verde, de combate à pobreza, isso tem tudo a ver com biodiversidade, tem tudo a ver com mudanças climáticas, que são agendas que o Brasil tem atuado fortemente.